Fala, galera! Professor Salgado! Esta é mais uma edição do podcast ADM em Questão, onde você vai ficar sabendo de tudo que você queria saber da teoria à prática. Nós estamos hoje aqui com o professor Luiz Afonso Asi e com a professora Jacimara. Antes de qualquer coisa, antes que eu me esqueça, senão vou me matar. Se inscreve no nosso canal, entra nas plataformas de streaming e busca lá o canal oficial da Universidade de São Francisco e o nosso canal ADM em Questão. Eu estou aqui hoje com uma pessoa que ele é fera. Ele é especialista na construção de data centers, virtualização de servidores, segurança da informação e implementação de escritórios de gestão e inovação. Ele é bacharel em tecnologia da informação, especialista em gestão de projetos, o cara é fera, gente, em planejamento e gestão educacional. Ele também é mestrando em educação, o consultor, palestrante e professor, Kleber Francisco Cacossi. Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, Kleber. Obrigado, professor Salgado, professor Afonso, professora Jacimara. Obrigado a você que está aí nos acompanhando. É um prazer estar aqui com vocês. Antes de a gente começar as perguntas, né, Kleber, eu acabei atravessando tudo aqui e não deixei o professor Afonso se apresentar e nem a Jace. Fale um pouquinho, Afonso. Deu um olá para a nossa audiência. Olá, tudo bem? Prazer estar aqui, né? Projeto do podcast, já iniciando aí com um convidado de expressão nosso. Kleber, vai ser um prazer poder estar aqui participando. Tenho certeza que a gente vai evoluir muito no tema. Jace. Olá, fofuchos. Mais uma vez a gente aqui, né? Hoje estou aqui para aprender com essa turma fera. E aí, Kleber é o cara. Nós fomos buscar alguém da área da tecnologia para dizer para a gente, Kleber, de onde saiu essa tal dessa inteligência artificial? Qual a origem disso tudo? Devemos temê-la, amá-la ou odiá-la? Olha, professor Salgado, professores, Realmente é um tema que está aí no centro das discussões, né? Tanto no nosso âmbito social, mas em especial no âmbito empresarial. Falarem em temê-la, eu já não me preocuparia tanto. Eu penso na tecnologia, na sua abrangência, E, claro, se tratando da inteligência artificial como um resultado de um conjunto de tecnologias, né? Eu penso no sentido da agregação de valor, na produção de facilidades. E, claro, né? Que isso muda comportamentos, isso impacta na relação das rotinas de trabalho. E a gente tem que buscar, talvez, compreender, né? Esse movimento, tanto do ponto de vista lá do gestor, né? Que nós, enquanto ADM e também no profissional, aí na sua atuação, Como poder se apropriar da IA e das tecnologias Para, de fato, fazer melhor, entregar aí benefícios, né? Para o seu público-alvo e para a sociedade como um todo. Então, eu não vejo, assim, a questão de temer, né? Eu vejo a IA como um parceiro, né? Eu acho que cada um de nós, aí, no seu dia-a-dia, na sua rotina de trabalho, Deve desde já, essa é uma dica aí, com certeza, que eu já quero deixar, É de pensar na IA como um parceiro aí do trabalho. Mas essa tecnologia, ela... Como é que ela chegou? Sem falar tanto tecnicamente, como você pode explicar para a gente? Como é que ela chegou nesse formato de chat hoje? Onde eu consigo conversar com ela e ela acaba simulando. Explica um pouco para a gente como é que é essa transformação. Porque é novo, né? Exatamente, né? Quando a gente fala de IA, professor Salgado, A gente já tem que se remeter, né? Algumas décadas, praticamente caminhando junto com os sistemas computacionais. Então, a partir da década de 50, década de 60, É quando a gente passou a ter a computação inserida na sociedade, né? Acho que o grande diferencial foi o quê? É a gente ter feito uma mudança no formato da informação. A partir do momento que a gente passou a trabalhar a informação nesse formato digital, Onde a gente passou a ter uma capacidade agora de armazenar os dados, enfim. E a partir dos dados, a gente produzir informações que vão, né? Por consequência, ser apropriada pelas pessoas. E aí a gente está produzindo conhecimento. Então, a IA, ela vem já acompanhando dentro de uma evolução da tecnologia, né? Que se remete também ao desenvolvimento de software, né? As redes de computadores, né? Que é o meio aí do que a gente depois, mais tarde, Vem chamar desse nosso mundo globalizado, né? Então, muito se deve a esse fator, né? Dessa interconectividade, dessa comunicação aí que constrói pontes, né? De relacionamento, enfim. E também de negócios. E a IA, então, né? Ela vem já há algum tempo sendo introduzida de uma forma que a gente não tinha tanto uma percepção, né? Tão usual como a gente vai chegar a falar daqui a pouquinho aí do chat. E a IA estava muitas vezes inserida, por exemplo, Quando a gente faz uma busca de um vídeo numa plataforma de streaming, Baseado no perfil, né? De acordo com o histórico dos usuários que consomem aquele determinado produto, Aquele tipo de vídeo. A IA ali inserida, que se trata de um programa, né? Um software, né? Um algoritmo que é capaz de ler, né? Esses dados, então, armazenados ao longo de um tempo E consegue detectar padrões e consegue fazer recomendações. Então, quando a gente muitas vezes faz lá uma busca numa plataforma, né? Seja ali de algo do nosso interesse, Aquilo que, né? Geralmente a gente passa a receber de recomendação, Certamente é uma IA ali atuando, né? Mas aí, falando, avançando, até chegar já, né? De uma forma aí bem pontual no chat, GPT, A partir aí de 2019, né? A Open IA, né? Essa empresa aí que hoje a gente tem ela aí, né? Como realmente devemos buscar tê-la como uma parceira, né? No nosso ambiente de trabalho, Pois trouxe essa inovação, esse modelo, né? A partir do chat GPT, eu acho que a grande sacada foi trazer a IA De uma forma agora mais urbanizada, né? Então, o chat, que é um meio aí de comunicação Que a gente já está habituado, olha aí o tempo todo A partir de um celular, né? A gente está ali, talvez o WhatsApp hoje seja O principal meio de comunicação na nossa sociedade atual E o chat GPT, então, trouxe nesse formato, né? De comunicação, então, textual, chat, de conversa Uma acessibilidade para nós, então, usuários Numa comunicação humanizada, né? Sem barreiras de idioma, né? Onde eu posso, a partir de um contexto Conversar, né? E explorar tudo esse know-how que a IA tem Que nada mais é do que, né? Ter consumido toda essa fonte de dados digitais Que estão disponíveis aí ao longo de todo esse tempo Que a gente comentou, né? E dessa evolução da tecnologia Basicamente, né? Os dados aí armazenados na internet As plataformas sociais, né? Dados também estruturados, enfim A IA, ela traz, então, a partir do chat GPT Um conhecimento, né? Vamos dizer assim, um estoque de dados, né? Nessa escalada de dados, produzindo informação Mas o conhecimento somos nós, no final de contas Que vamos, né? Entender a partir dessa relação, né? Via chat com a IA E vamos tirar as nossas conclusões Vamos tomar as nossas decisões, né? Vamos aplicar para uma finalidade ali Do nosso interesse Eu achei interessante um ponto que o Kleber colocou Eu queria só colocar uma uva Dentro desse tema Essa produção de dados Exatamente para traçar o perfil De cada um de nós Somos nós mesmos que geramos, né? Com base nas consultas Com base no seu comportamento Do meu comportamento Isso E o Kleber cita aqui A gente entra lá Digita algo que a gente quer Buscar e tal Eu acho que hoje a gente não está precisando Nem digitar mais, né? Hoje, se você falar muito perto do seu telefone Daqui a pouco ele está te dando opções Daquilo que você está buscando De alguma forma Está dando alternativas Para você encontrar aquilo O que você De alguma forma Está pensando e buscar Isso é muito comum Você está no carro dirigindo De repente Eu queria ver Conversando com alguém Eu queria Pesquisar sobre uma caneca Quero comprar uma caneca Daqui a pouco você chega em casa A hora que você abre o seu celular Aparece uma relação de gente Vendendo caneca Para você Então é interessante O quanto essa tecnologia está evoluindo E o quanto ela está fazendo parte Do dia a dia Isso no contexto Pessoal Na empresa Então o negócio está Muito evoluído E ainda dentro desse ponto Acho que é interessante destacar Que quando o Salgado Pergunta dos medos Que a gente tem em relação a isso Eu sempre penso Que esse medo Vai fazer parte de sempre Por outro lado Eu acho que Com a evolução da tecnologia Especialmente com a internet A gente está convivendo Com os medos Dentro e fora De grandes empresas Dentro da empresa Porque ocorrem As reformulações De cargos De perfil E tudo mais E que sempre gera Aquela interrogação De Vai gerar desemprego Não vai gerar desemprego Surgem novas oportunidades Não surgem E as pessoas Esses profissionais Precisam de alguma forma Se ir inventando com isso Então esse medo Sempre vai acontecer Mas eu acho que eles vão diminuindo Um passo que A gente passe a incorporar Dentro de empresa Ou até mesmo No âmbito pessoal A tecnologia Como parte do nosso dia a dia Muito legal Tem alguma coisa Jace? Alguma contribuição? O nosso especialista Está aqui Mas o que eu posso dizer Concordando com o Luiz O que ele falou É o medo Talvez E aquilo É o desconhecido Até o momento Que você já o conhece Depois que você conhece Você quer Descobrir cada vez mais Eu acho Que você quer se aventurar Cada vez mais Nas pesquisas O Kleber Antes de a gente Começar a falar Especificamente Da aplicação dela Nas organizações Da IA Nas organizações Você falou Que a IA Nós temos que tratar Ela como uma parceira Normalmente Uma parceira Você encontra Num relacionamento Ou Num namoro Ou numa amizade Ou num casamento E essa parceira Normalmente Ou parceiro Ele vai nos servir Você acredita Que essa A IA De uma maneira geral Ela tem a capacidade De nos servir E não nos trair Por que eu pergunto isso? Porque Ao passo que ela Vai se desenvolvendo Nós vamos dando Informações Para ela Sobre o nosso Comportamento E ela Pelo reconhecimento De padrão Começa a reconhecer O nosso padrão De compra Gostos Será que não Vou mais além Essa humanização Que se procurou Na interface De comunicação Com a inteligência artificial Será que não vai Nos desumanizar? Acho que esse é um ponto Bem importante Da gente estar refletindo Professor Salgado Eu penso que Entra também No escopo geral Do uso Da tecnologia Quando a gente Pensa Muitas vezes A gente fala Até a palavra Dependência Da tecnologia A gente vê o hábito Hoje Os jovens Cada vez Com menos idade Já estão Com o celular Então todo aquele hábito De a gente fazer A pesquisa De desenvolver O raciocínio Crítico De repente De repente A gente hoje Tem as coisas Muito fáceis A disposição E aí a gente Tem que buscar Educar Buscar Trabalhar A postura Acho que Desde a Criança Para que ela Se aproprie Dessa tecnologia Como de fato Parceira Dentro desse Contexto De relacionamento E que a gente Não se torne Realmente Simplesmente Um dependente De receber Aquela informação Pronta E simplesmente Consumir Até porque É importante A gente estar Ciente Que a tecnologia Por mais que ela Vai trazer Uma facilidade Vai produzir Agilidade Na entrega Da informação Nem tudo Que está lá A gente pode Considerar Como verdadeiro A gente vai ter Que ter a curadoria Então a gente tem Que ter um conhecimento Do contexto Do tema Para também Extrair Aquilo que de fato Produz o valor E aquilo que Não é interessante Lembra que o tal Sensível A gente tem Um volume Significativo De informação À exposição Mas acho que A nossa preocupação Era a qualidade Desse volume De informação À exposição Porque Colocar isso À disposição De uma criança Colocar Isso à disposição De um adolescente Que quer Uma atenção Especial Em relação À qualidade Daquilo que Está sendo Colocado À disposição Para eles Porque se não Não dá A dimensão A profundidade Do conhecimento Que precisa ter Com a veracidade Da informação Para a segurança Daquilo que está Sendo colocado Para eles Para evitar Que ele comece Obviamente A ter acesso Ou sumir Acho que é a palavra É bom sumir Determinadas Produtos Serviços Ou até mesmo Informações Que não são Adequadas Acho que esse é um desafio Grande que tem É o volume De informação Talvez ao passo Que ela ajuda Ela pode ser Um problema Mas quando Quando eu falo De traição Ou de Realmente Dessa parceria Hoje nós temos Por exemplo Como você citou Algoritmos Que encontram O comportamento De consumo Das pessoas E aí já fazendo Uma conexão Com os negócios As empresas Que constroem Filmes Que desenvolvem Que produzem Os filmes Vão produzir Cada vez Filmes Mais parecidos Com os mais Consumidos Se as pessoas Compram mais Carros brancos Eu vou produzir Cada vez mais Carros brancos Se as pessoas Compram mais Um determinado Tipo de roupa Eu vou produzir Cada vez mais Roupas daquele Determinado tipo É esse o significado Que eu falo Da traição Será que não existe Um risco Tremendo De uma Pasteurização De todo mundo Ficar igual A partir do olhar De que assim Cara Isso é o que Vende mais Nós temos isso Até na música Sim Será que Essa não é Esse não é Um risco Né Da gente Produzir algo Que é extremamente Comercial E esquecer Da diversidade É Eu vou trazer Agora Essa reflexão No campo Da estratégia Da gestão Professor Salgado Eu Ainda acredito Muito Naquele olhar Centrado lá Né Em relação Em relação De que Que se Precisa Ter esse olhar Daquilo Que está Dando certo Né Que A gente Também Vai participar A gente Também Vai querer Uma fatia Né Desse market share Nesse modelo Né De entrega Porém As empresas Que atuarem Só nessa linha Eu entendo Que elas vão ser De certa forma Reativas Né Eu acredito Muito Dentro De um Planejamento Que Em paralelo Né Esse dia a dia A gente Tem que pensar Na sustentabilidade Mas tem que ter Um plano Pensando Na inovação Tem que ter Um plano Pensando Novos modelos De negócio Né Novos produtos Né Pensando sempre Na agregação De valor Eu acho Que se a gente Conseguir Né Ter um equilíbrio Né E também Olhar Um pouquinho Fora da caixa Né A gente Não vai ter Essa dependência A gente vai Na verdade Se aproveitar Daquilo Que é bom E valorizar Mas a gente Não deixa Isso estagnado Né A gente foge Da pasteurização Então O que você está Querendo dizer É o seguinte A IA Ela vai nos ajudar A atender E atender As necessidades Dos clientes Que nós temos hoje Naquele determinado Padrão de consumo E isso vai Eliminar Ou ajudar A acelerar Um processo Que as organizações Já desenvolvem Isso Estratégicamente Para atender E fidelizar Aquele cliente E aí Num outro Campo De desenvolvimento Eu vou procurar Diversidade Em outros produtos Em outros serviços De uma maneira De uma maneira Planejada Estratégica É a vantagem Competitiva Com o que eu vou Sair na frente Com o que de fato Eu possa surpreender O mercado E aí a gente vê Esse movimento Acontecendo A gente tem Diversos exemplos Que hoje já fazem Parte Do dia a dia Mas que A pouquíssimo tempo Foram inovações Disruptivas Então Mudaram O comportamento Mudaram Trouxeram Novas propostas De modelo De negócio E as empresas Então elas são Muito bem Posicionadas Acho que Toda organização Ela tem que Trazer Esse conteúdo A partir Da IA Que apoia A tomada De decisão Numa Forma Que produza Mais assertividade Mais segurança Lembrando sempre Da curadoria Mas por outro lado Também Extrair Desse perfil Desse comportamento A inovação Pensar Então Novas formas De agregação De valor De uma forma Mais proativa Pensando Com uma visão Lá na frente Em longo prazo E assim Inevitavelmente A gente vai Ter a IA Presente Cada vez mais Entrando Nos processos Nas rotinas Do dia a dia Mas o que tem Que ficar claro Para nós também Ela não vai Substituir O feeling O Dete a dete Então aquele perfil Onde a gente Requer A humanização O relacionamento É ali É ali que as pessoas Elas vão Vindicar Os seus esforços Vão estar presentes E aquilo que é Rotineiro Que é processual Enfim É ali que a gente Pode explorar Colocar a tecnologia E a Trabalhando a nosso favor Até para ganhar tempo Então e pensar Lá na estratégia Cuidar melhor Dos nossos colaboradores Cuidar melhor Lá dos nossos clientes Também Então Que está inserida Que está inserida Nesse clientes Também Eu ouvi o Kleber Falar que penso Eu me lembrei De uma conversa Que eu tive recentemente Com alguns profissionais Sobre o valor Da informação Ao longo do tempo O quanto a informação Ela se tornou Um bem valioso Para as empresas Para que elas consigam De fato Tomar a decisão E sair na frente E identificar Essa vantagem competitiva Que o Kleber Menciona É porque a vantagem Competitiva Ela se torna Competitiva Quando o consumidor O cliente Ele identifica Aquilo como diferencial Na sua empresa A partir dele Ele toma a decisão De consumir ou não O seu produto Ou até mesmo De mudar O seu padrão De consumo E passar a adquirir Novos produtos Serviços Então O quanto a informação Ela é valiosa A gente vê isso Em vários pontos Eu particularmente Gosto muito De Fórmula 1 A informação Sobre Carros Aerodinâmica Cria os diferenciais Para serem cada vez Mais competitivos Na vista Por trás Ele carrega Uma série De informações Se tornam Segredos Sigilosos Para que consigam Ser competitivos Então acho que isso Não só nesse ambiente De competição Esportiva Mas em empresa Que não deixa De ser uma competição Entre empresas Do mesmo segmento A informação Ela é extremamente Valiosa E cada vez mais Para a gente conseguir Aumentar E melhorando A sua possibilidade De qualidade De prestação de serviço Qualidade de produto E até mesmo O seu desenvolvimento Enquanto instituição Então é interessante Olhar esse contexto Da transformação De dados Em informação E o quanto isso Hoje é Essencial E valioso Para qualquer ramo De empresa Qualquer tamanho Que ela tem Kleber Você que é Especialista Na área Como é que você Vê isso Então daqui Para o futuro Como é que você Vê Porque hoje Nós já temos Empresas Utilizando A IA Seja ela Como chat Ou de outras formas E essa Como é que você Vê Então o desenvolvimento Da tecnologia Da informação Junto com a Inteligência artificial E como que isso Vem impactar Nos novos modelos De negócio Nas startups Nesses modelos Disruptivos Como que O que a gente Pode esperar Daqui para frente Na sua opinião Não olhar Professor O que é Hoje fazer Qualquer previsão Vamos confiar Vamos perguntar Para a IA Isso A gente vai falar aqui Usando a Nossa criatividade As nossas experiências Podem Nos apontar Alguns insights Mas São tecnologias IA E a evolução Que acompanha Do hardware Do software Da rede Da conectividade Nós chamamos hoje De tecnologias Exponenciais Porque Por que A gente trata Esse conceito Como exponencial É porque A curva De aprendizagem De inovação Ela Tem um movimento Exponencial E a gente vive Então A partir Dessas facilidades Dessas oportunidades A gente vive A todo momento Com a presença Da inovação Então inovações Mais descompetivas Enfim Que impactam Na sociedade E vão impactar O nosso comportamento Vão impactar Lá um modelo De negócio De gestão Enfim Então Uma vez Que a gente Vive esse cenário Hoje De incerteza A previsão Que a gente Pode fazer É cada vez Mais a tecnologia Sendo incorporada Na estratégia Incorporada Buscando Agregar Qualidade Buscando Também Permitir Muitas vezes Adaptabilidade Que é Acho que Uma virtude Hoje Das empresas Que conseguem Aprender Rapidamente E se ajustarem Nas suas estratégias Para atender Esse mercado Acompanhar Essa evolução Também Para não ficar Para trás Mas a gente Pode dizer O seguinte A IA E as tecnologias Cada vez Vão estar Mais presentes Tanto Num nível Operacional A gente vê Hoje Exemplos Você que é Nosso aluno Do componente Gestão Da informação Você está vendendo O peixe dele Com certeza Vale lembrar Dos vídeos Em sala A gente Refletiu muito Por exemplo Recentemente Colheita De Plantação De maçã Usando Drone Usando IA Para reconhecimento De imagem Para Identificar O momento Certo Da colheita E aplicada Em regiões Que ao contrário Da gente Pensar Puxa Está tirando Um monte de obra Na verdade Na verdade Na verdade Lá A demanda Foi porque A mão de obra Era justamente Escassa Então Olha ali A tecnologia Apoiando Olha exemplos Aqui Professor Afonso Citou No carro A gente A gente A gente Vai entrar Daqui a pouquinho No transporte Autônomo É inevitável Isso vai ser aplicado Para o nosso uso pessoal Mas vai estar aplicado Na logística Com mais eficiência Com mais segurança E no dia a dia No âmbito Da estratégia Sem dúvida Nenhuma Nessa era Aqui da informação Então Do conhecimento Que a gente vive As empresas Vão se apropriar Cada vez mais Esse volume De dados A gente fala Do big data Onde a IA Vai conseguir Ajudar A entender O nosso passado Até o presente A gente chama De uma Análise Descritiva Até uma análise Diagnóstica No dia a dia De resolver problema Mas aí A gente começa A dar passos Adiante A gente sobe Um nível Para uma análise Mais preditiva E aí Com certo cuidado A gente vai chegar A ter uma análise Prescritiva A IA Dizendo Até como Atuar Mas aí A gente não pode Perder de vista O conhecimento Tácito As experiências Enfim Para a gente Fazer as escolhas Certas E aí Eu até Falo agora Para você Que está Aqui nos acompanhando Para uma reflexão Quando a gente Está falando isso Na IA A gente também Pode pensar Hoje De uma forma Já Usual Como que tem sido O nosso comportamento Na internet Quando a gente Está fazendo A nossa pesquisa Quais as fontes Quais as fontes De dados Que nós Estamos buscando A minha pergunta Para você é Você está Navegando Na internet Ou Porventura Talvez você esteja Naufragando Na internet Naufragando Essa Essa é Uma questão Que A gente Eu não Tenho O que A gente Algo Que A gente Tem que Ter Esse Cuidado Para Analisar As fontes Analisar As nossas Escolhas Até porque Informação Ela está Disponível Mas ela Tem todo Um processo Para você Obtê-la Armazená-la Processá-la Depois desenvolver As análises Enfim Para chegar lá Responder As perguntas Que Precisam Ser respondidas Então tem um Custo Operacional Tem Tempo Tem alocação De mão de obra Especializada Enfim Então a gente Também tem que Ter essa Preocupação Para Navegar E não Naufragar Weber Eu sou Cinéfico Adoro Filmes E a gente Quase Todo podcast A gente Fica tentando Achar algum filme Que tenha alguma Correlação Com o assunto Que nós estamos Discutindo Que nós estamos Conversando Que nós estamos Aqui batendo um papo Você Assim De bate pronto Sem consultar A inteligência artificial Você Nos traria Assim Algum filme Alguma Alguma referência De repente Para até que Seja em Outra área Um livro Ou uma revista Mas a gente gosta Mesmo de filme Porque o filme Fica mais Mais claro Mais lúdico E a gente consegue Ter algumas referências Interessantes Olha Filme Tem filmes Como você comentou Que passou aqui Agora Na mente Mas com muito cuidado Até Nesse Contexto Da tecnologia Da inteligência artificial A gente Por que não Lembrar lá Da Sarah Connor Levando um pouquinho Para a gente Descontrair Cuidado Com essa tecnologia Com essa evolução Faz parte Mas a Sarah Connor Queria destruir Ela Já avisava Né Só para falar O filme que nós estamos Falando é Exterminador do futuro Né A Sarah Connor Era a mãe Do Personagem principal Né Segura Para a gente Descontrair Mas Fica Uma sementinha Sempre Da gente Estar atento Estar acompanhando Né A gente Como eu disse antes Nós tratamos Essa evolução Tecnológica Né De uma forma Exponencial Né E a gente Mas elas Vai dando autonomia Para essa tecnologia Vai voltar o cara Do futuro Para destruir Esse negócio Não Mas vamos lá Agora Trazendo aqui Talvez Ainda No entretenimento Mas que eu vejo Algo que Pode vir A ser Aplicado Tem potencial Um filme Interessante É o Jogador Número 1 A lei Da Nostalgia Para quem Já vivenciou Tentei mais A nossa idade Aqui Vai recordar Dos anos 80 Anos 90 Das músicas Mas jogador Número 1 Ele traz O que? Ele traz A realidade Aumentada A realidade Virtual O jogador O personagem Então O ser humano Ele vai De fato Ter uma imersão Num mundo virtual E a gente E a gente vê Isso Muito próximo Da gente Hoje Tanto em aplicações Na educação Já acontecendo Mas vai fazer parte Do dia a dia A gente vê lá O Neurolink Lá dentro das pesquisas Do Elon Musk O Neurolink Daqui a pouquinho Da mesma maneira Que a gente encontra Lá no Jogador Número 1 Você tem ainda O óculos De realidade Virtual Você tem roupas Com sensores Enfim Que te dão Essa imersão O Neurolink Vai ser a capacidade Da gente não precisar De dispositivos externos A gente vai passar A estar conectado Então Eu vejo Um filme Que mostra Um pouquinho Da onde a gente Pode chegar aí Talvez em curto ainda Médio prazo Nós não teremos mais A internet das coisas E sim a internet das pessoas IoT Sim Eu tenho uma maçada IoT A internet das coisas Já é uma realidade A gente olha As cidades inteligentes Olha lá na indústria É o nível Clean Hoje Que a gente tem falando Dos recursos humanos Lá numa esteira De produção E olha quantos sensores Envolvidos Fazendo telemetria Extraindo dados Para que uma IA Vá monitorando E vá apresentando Recomendações O professor Afonso Falou já aqui Mas Hoje a gente Ter uma previsão De um equipamento Que pode daqui a pouco Vir a ter um defeito Olha o quanto Que a gente Não passa A ter um potencial De agregação De valor Aqui entra No contexto Da produção De valor Mas agora Falando Da recomendação Eu vou então Trazer aqui Um livro Tem um livro Que me impacta Sempre Na minha reflexão Em relação a esse uso De informação A pensar A gestão Um pouquinho Não só Acompanhando Correndo atrás Mas buscar Práticas Que a gente Consiga Olhar Para uma outra Perspectiva E quem sabe Essa perspectiva Que vai agregar Valor Vai Posicionar Nossa organização Num outro patamar Um livro Que eu recomendaria Ele se chama Oceano Azul É um livro Então Que traz Justamente Conversa com a gente Professores Nesse sentido Da gente Pensar A nossa estratégia Não só Acompanhando Os líderes De um determinado Segmento A estratégia Do Oceano Azul A estratégia Do Oceano Azul Então Porque Como eu vou resumir Aqui bem rapidamente Esse alto nível De competição A gente pode chamar De um oceano vermelho Onde É difícil Você chegar Hoje E disputar Com Organizações Que Já Estão Posicionadas A frente Já Detêm O market share Então Por que Que determinado Consumidor Daquele público Alvo Vai Fazer a opção Agora Para o mesmo Produto Que eu queira Competir Fazer a escolha Pela minha empresa Claro que a gente Entra na jornada Na experiência A gente pode sim Agregar valores Mas por que não Pensar então Ter um outro olhar E explorar Aquilo que de repente Não está sendo ainda Atendido E que há demanda E que pode gerar Benefícios Para a sociedade Talvez a gente tenha que Olhar um pouquinho Para outros caminhos É um livro que eu recomendo Que vale a reflexão Então Quando o papo está bom As pessoas Sabem do que estão falando Isso vai E a gente poderia Ficar horas aqui Continuando E falando sobre o assunto Kleber Só para a gente encerrar Manda uma mensagem Para os nossos alunos Dá uma dica Para eles De repente Deixa a sua mensagem Para a gente poder Encerrar de forma Com as suas palavras Que são tão valiosas Para a gente Olha Primeiro lugar Eu quero agradecer Aqui a oportunidade O convite Professor Afonso Professor Salgado Professor Jacimano Acho que No dia a dia A gente aprende Um com o outro Mas eu digo o seguinte A gente aprende Em especial com vocês Nossos estudantes A nossa audiência A partir das interações A partir das questões Que vocês nos desafiam E nos motivam Cada vez mais A gente Pesquisar Buscar Outras experiências Para a gente também Poder aí Somar E estar compartilhando Com vocês A minha dica Aqui para Encerrar É Aproveite seu tempo Organize seu tempo Nos estudos Faça sim O uso De informações Com qualidade Esteja atento A essa evolução Tecnológica Que certamente Você vai estar Sendo impactado E que esse impacto Seja de Produzir valor Que seja a ferramenta Que você Coloque na sua bagagem Que te ajude A você poder Conquistar seus sonhos E buscar Os seus objetivos Na sua jornada Desejo sucesso A todos vocês E nos vemos aí Numa próxima oportunidade Jace Algumas palavras Ah Eu só quero agradecer Né Eu acho que aqui foi Muito conhecimento Eu aprendi bastante Hoje Pela oportunidade Estar aqui Novamente Com esses parceiros Obrigada Patrão Quero agradecer O Clever Embedecir Salgado Jace Essa oportunidade Ela é sempre rica De a gente aprender Trocar informações Eu saio daqui Hoje Com a única certeza De que Nada Deixa de mudar As coisas A certeza que a gente tem É que as coisas Não deixam de mudar Vão mudando constantemente Clever Obrigado mais uma vez É Sempre bom ter Você aqui Poder Contribuir com a gente E a todos Que estão Assistindo a gente Foi muito bom Poder desenvolver Esse tema aqui Valeu Obrigado a todos E com muita dor No coração Com muita dor No coração Eu encerro Esse podcast Esse episódio De hoje Não se esqueçam De se inscrever Nas nossas redes sociais De seguir a gente No Youtube E nas plataformas De streaming Obrigado Valeu E tchau Tchau